Meus irmãos, eu vos saúdo na graça e a paz do Senhor. Eu gostaria que todos nós abríssemos juntos a Bíblia para a epístola que Paulo escreve a Corinto, a igreja em Corinto, capítulo 4. Segunda carta que Paulo escreve à igreja que estava em Corinto. Esse culto nós o denominamos de culto de ensinamento e sempre que a gente vem a essa reunião, já chegamos aqui, vimos com a predisposição de alunos, com a mente aberta, com o coração receptivo, pois que é da natureza da nossa fé, aprendermos do Senhor. Não tem outra alternativa para todos quantos desejam ser cristãos na acepção do termo, tal como a Bíblia nos coloca, a definição, o conceito, na ideia mais inerente do termo cristão, se não for aprendiz. Jesus nos chama de discípulos e o título que a Bíblia, os evangelhos mais usam para Jesus é o de mestre. Ele é salvador, ele é senhor, mas se estudarmos os evangelhos, contando quantas vezes aparecem esses títulos em referência a Jesus, ele é mais chamado de mestre nos evangelhos do que necessariamente de senhor e salvador. Nas cartas o título muda, geralmente senhor Jesus Cristo, porque a igreja, então, no Império Romano, agora com a tentativa do Império Romano exigir o culto ao imperador, a igreja, então, teve que assumir a posição de não reconhecer outro senhor, senão a Jesus Cristo e Paulo vai numerando nas cartas. Nós não temos outro senhor, senão ele. Mas, segunda carta aos coríntios, eu quero ler com os amados a partir do versículo 7. Diz assim, Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre, por toda parte, a mortificação do senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por causa de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira, que em nós opera a morte, mas em vós há vida, até o 12. Agora o 16. Por isso não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém. Meus irmãos, eu quero nesta noite, à luz desse texto, embasado nesta porção das escrituras, compartilhar com os amados, com a igreja do Senhor aqui presente, algumas ideias sobre o cristão e o sofrimento, e como triunfar das dificuldades da vida. É certo que ao abordarmos, ao falarmos desse tema, de pronto nós estamos admitindo que a vida cristã envolve, pelo menos a possibilidade do enfrentamento, de lutas, dificuldades, angústias e perseguições. E eu poderia ter tomado qualquer outro texto da Láblia do Apóstolo São Paulo, em especial, tratando dessa questão. Se nós tivéssemos iniciado lendo a partir do versículo primeiro, ele vai deixar clara aqui, a razão por que o crente sofre todas essas situações que ele descreveu aqui. Escrevendo também a Timóteo, na sua segunda carta, 3 e 12, depois de ele chamar a Timóteo, tu tens seguido de perto, olha aqui, meu ensino, minha fé, meu amor, mas também minhas dificuldades, meus sofrimentos. E lá no versículo 12, do 3 de 2 Timóteo, ele vai dizer, ora, todos quantos querem viver piedosamente, padecerão perseguições. Veja que esse adverbo ali, está dizendo que se alguém não quiser sofrer, basta andar no fluxo do mundo, assumir a filosofia do mundo, não se importar com o que está no mundo. E há pelo menos 3 razões introdutórias, introdutoriamente eu quero colocá-las aqui, por que o cristão sofre, por que a vida cristã é caracterizada por dificuldades e sofrimentos. Primeira razão, é o fato de que, sendo o povo de Deus, constituído, família, igreja do Senhor, Deus os tirou do mundo. E nós não somos mais do mundo, embora permaneçamos ainda no mundo. E mundo aqui, da ideia de esquema, de sistema, deliberadamente montado, de forma a antagonizar, a se contrapor, toda a perspectiva de valores, espirituais, morais, éticos e sociais do reino de Deus. E aí, isso fez, isso faz com que eu e você, e a igreja do Senhor, e por conseguinte, todo cristão, nos tornemos aqui uma colônia de peregrinos. O mundo não vai nos tratar amistosamente. não vai nos aplaudir. E todas as vezes, que a igreja perde essa noção, de que, ela não pode, ela não deve, buscar a amizade do mundo, ela se compromete, e o mundo passa a aplaudi-la, e ela perde muito de sua qualidade como povo de Deus. E aí, sociologicamente, e até, de certa forma, antropológicamente, ela é enquadrada no espectro cultural amplo, da cultura dominante à volta, e estão as pessoas. Veja bem, que Paulo começou esse capítulo, dizendo, pelo que tendo, este ministério, pela misericórdia, ou segunda misericórdia, que nos foi feita, não desfalecemos, antes, olha aqui, olha esse verbo, é muito forte, rejeitamos. Dá uma rejeição, tem que, não dá para caminhar, no mesmo fluxo do mundo. A igreja precisa sentir, ser afligida, perturbada na alma, com esse sistema aí. O cristão que se acomoda, e sente-se como peixe na água, nesse presente sistema, alguma coisa está errada com ele. Às vezes, eu não estou nem dizendo, que seja uma questão de má fé, ou de simplesmente, de querer, levar vantagem do sistema, mas por questão, de que a sua mente, porventura, pode estar anestesiada. Nossos valores são outros. nosso reino, não é aqui. A segunda razão, é o fato, que a igreja, como o povo de Deus, porta uma mensagem. Ela é portadora, de uma palavra, que é, por sua natureza, e proposta, extremamente, incomodativa. ela incomoda. É o evangelho. Eu já citei aqui, algumas vezes, o livro de Stanley Horton, Evangelho sem Cristo, mas a igreja sem credibilidade, no mundo. De um tempo para cá, a ideia, da teologia do sucesso, da confissão positiva, arrancou do nosso vocabulário. Eu estou usando a proposta, esse verbo arrancar. Arrancou do nosso vocabulário, a ideia do sofrimento, das aflições, das perseguições. E a maioria de nós, vimos ao culto, para a gente, conseguir uma dosezinha, de ânimo, de autoajuda, para sentir melhor, e passar bem uma semana. Mais uma semana. Aí esquecemos, daquele texto, de Paulo Atimóteo, dizendo, sofre. Só que a gente, não sofre sozinha, ele sofre comigo, as aflições, como o bom soldado, de Cristo Jesus. E esse evangelho, do sucesso, tem uma mensagem, de um Deus, muito, pequeno, ou apequenado, uma mensagem, um evangelho, sem arrependimento, uma salvação, sem senhorio, e, a gente sabe o resto, o que, onde isso foi chegar. E essa mensagem, que a igreja, tem, como portadora, como proclamadora, ela confronta, porque ela começa, pela, a grande, e dominante, verdade, de toda a Bíblia. É que nós, eu tenho sempre, insistido nisto. Hoje eu estava, numa reunião, lá na FACEB, pensando com eles, a temática, da nossa conferência, de teologia, para encerrar, o ano de celebração, da reforma, 500 anos, de comemoração, da reforma, pensando nisto. não nos enganemos, não nos enganemos, nós já fomos, longe demais, no ledo engano, de que o homem, poderia, se auto melhorar. e nós, nós estamos dando, com os burros, com os burros na água, estou dizendo, nós sociedade, reconheço até, que o mundo melhorou, ou seja, as facilidades, para o viver, para viver, melhorou, temos mais comodidades, mais acesso a bens, mais acesso a coisas, mas o gênero humano, a pessoa humana, não melhorou. Os senhores, devem ter acompanhado, recentemente, pior que aconteceu, lá na minha cidadezinha, lá na cidade do interior, uma mãe, que ajunta o lixo, no fundo do quintal, joga álcool, no filho de dois anos, e o vê queimando, e eu tenho, famílias, alguém ligado, a família da minha esposa lá, que é, 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 investigador da polícia civil, e no depoimento, ela confessou, evidentemente, eu não creio, não quero dizer, por arrependimento, mas por remorso, a criança de dois anos, me estendendo, os braços para ela, me tira do fogo, e ela com um pedaço de madeira, empurrando, para ele morrer, queimado no fogo, isso não é mais ser humano, gente, pelo amor de Deus, não dá para chamar isso de mãe, só que nós nos acostumamos tanto, com essa ideia, de alisar o ego, de fazer cócegas na alma, que até nós crentes, já virou normal, nós não assustamos, com quase mais nada, olha, não chegou o Brasil, isso não, isso não começou ontem, não, isso vem de, longo tempo, e aí Paulo vai dizer assim, olha, nós rejeitamos, que, as coisas, que por vergonhosa, se oculta, crente anda, na luz da presença de Deus, se ele é cristão, ele não tem nada a esconder, e o perigo agora, é que nessa, relação promíscua, entre o público, e o privado, entre o secular, e o religioso, entre o santo e profano, daqui a pouco, a grande mídia, a sociedade está olhando para nós, que, nós, como líder, também mentimos, viramos baga e saboado, basta dizer, não fiz, não foi comigo, não vi, não tei disso, e, e aí, daqui a pouco, Jesus está da volta, nossa palavra está na mesma vala comum, dos políticos sem, eu não vou dizer a palavra, porque a gente foi longe demais, nessa, nessa relação promíscua, adulterina, entre o santo e o profano, nos esquecendo, que a Bíblia fala muito mais de adultério, não necessariamente, em ato, coito, sexual, entre um homem casado, a mulher casada, e vice-versa, é muito mais, quando a religião se prostitui, o sagrado, prostitui-se com profano, por isso que Jezabel, que fora uma personagem histórica, do nono século antes de Cristo, passou para a história, como uma metáfora, de todo esse processo, de prostituição da verdade, e lá numa igreja do apocalipse, o Espírito falou, tenho contra ti, que tolera Jezabel, lá não tinha ninguém com esse nome não, Jezabel, esse espectro da malignidade, que sutil, mas assim, olha, poderosamente, vai destruindo os valores, e a gente se acomoda, e a terceira razão, eu aplico aqui algumas verdades, para começar, partir para a conclusão, é o fato de que, além de sermos povo de Deus, além de termos uma mensagem, que confronta, nós somos sobretudo, um povo que deveria, eu estou tomando esse texto aqui, uma proposta de vida, que por ser piedosa, naturalmente, denuncia, quem é ímpio, por isso diz assim, aquele que quiser, viver piedosamente, quem? e aí a gente enfrenta as dificuldades da vida, sofrimento, angústia, em função disto, somos um povo que, estamos no mundo, mas não pertencemos mais a esse sistema, em termos de valores, de filosofia, de perspectiva, de demanda, de sonho, de ideais, a nossa proposta, não nasce das filosofias, gestadas aí, nas elucubrações humanas, na velha história do humanismo, de que o homem é inerentemente bom, e que são coisas e sistemas a sua volta, que o faz mal, e às vezes até a gente aceita aquela máxima, a ocasião faz o ladrão, não senhor, a ocasião só revela o ladrão, que já mora dentro, a ocasião não faz ladrão não, a ocasião só possibilita, o nascimento do ladrão, que já habita dentro, porque se fosse assim, o Espírito de Deus, não usaria Paulo e outros autores, para falar disso, da graça de Deus, a graça transformadora, então a nossa mensagem, confronta tudo isso aí, não dá para acreditar, no potencial inerente, do ser humano para o bem, foi João Nilton que falou, quantas vezes, eu quis acertar, não consegui, agora na graça de Deus, ainda não sou o que deveria ser, mas graças a Deus, já não sou o que fui um dia, e pela graça de Deus, sou o que sou, e vou conseguir, perseguindo até o dia, que eu alcançar, a perfeição de Deus, isso é a vida cristã, só que no processo, na caminhada, tem dificuldades, só que as vezes, a gente esquece, de que isso é uma verdade, bíblicamente estabelecida, seguir Jesus, é uma tarefa, para a gente corajosa, em função, desses três fatores, e para aqueles, que estão determinados, a triunfar, e a vencer, esses sofrimentos, e dificuldades, certamente, ocupar-nos, dessa temática, passa pela necessidade, de confrontarmos, eu já falei, em outras palavras, a teologia do sucesso, que via de regra, conscientemente ou não, passa a ideia, de que a carreira cristã, é um convite, ao lazer, e a permanente euforia, Jesus convidou a gente, com a Disneylândia, da religião, uma Orlando, da fé, não senhor, as metáforas, mais usadas, por Jesus, na Bíblia, por Paulo, em especial, para a igreja, é a metáfora, da batalha, da guerra, de soldado, não tem soldado, todo soldado, passou por treinamento, todo soldado, tem que estar, sempre alerta, a gente pensa assim, ora, essa compreensão, de pé, tem que anegar, ou minimizar, as lutas, e dificuldades, próprias, da existência, humana, inerentes, à natureza, da vida cristã, a fé verdadeira, não pode ser reduzida, a clichês, espirituais, mercantilizados, em pequenas, histórias, de sucesso, não senhor, o evangelho, é maior do que isso, eu fico olhando, as sagradas escrituras, estava lendo, ontem, estudando mais uma vez, juízes, e quando falou lá, de alguns, eu fui lá, para Hebreus capítulo 11, naquela escala, dos heróis da fé, quando fala lá, faltar mil tempo, para contar, desde Barac, de Epité, de Deão, Sansão, e tal, aqueles homens, que começam a lista, são vitoriosos, alguns apagaram, a força do fogo, certamente, relembrando, de Sadrach, Mesaque, Abedênego, fechar a boca, de Leões, Daniel, mas outros, foram cerrados, ao meio, como Isaías, apedrejado, como Jeremias, em Tafnes, e a Bíblia, e todas as vezes, que eu chego lá, não tem como, não derramar lágrimas, que ele diz assim, homens, dos quais o mundo, não era digno, problema que, muitos crentes hoje, e até muitos líderes, estão buscando dignidade, nos aplausos, nos holofotes, na luz da ribalta, e já vendeu, as convicções, nessa tranoia, nessa relação, promíscua com o poder, aí a igreja, está aí, tem número, tem quantitatividade, tem muito número, mas não tem mais, o respeito da sociedade, na dimensão, daquela igreja, pequena, mas poderosa, no caráter, que fez o império romano, em 60 anos, curvar-se diante dela, se imagina, olha amados, geralmente, as pessoas, que não sofrem, aliás, geralmente, as pessoas, que vêm para o cristianismo, não sofrem menos, elas passam a sofrer mais, porque se comprometem, com essa verdade, e tem toda uma estrutura, bem maior, do que, do reino, que vai exercer pressão, sobre ele, o nosso dever, é enfrentar isso, toda essa realidade, desse sofrimento, buscando crescer no Senhor, mas aí, três coisas, eu quero desdeixar aqui, como então fazê-lo, primeiro, a gente precisa encarar, o fato, e a verdade, de que a vida, tem dificuldades, a vida cristã, envolve sofrimento, nós temos, que ter coragem, não é que nós, nos tornamos, masoquistas, que para seguir Jesus, a gente tem que virar, um, um, um franciscano, andando, arrastando sandália, pela vida fora, e um trapista da pé, os trapistas, foi uma ordem católica, fundada na França, que, fizeram votos, de tamanha pobreza, que não podia, nem falar, nem conversar, não é isso também, mas, sofrimento, nessa, nessa perspectiva, de que o que eu sou, neste mundo, porque sou o povo de Deus, eu vou sentir coagida, a minha alma vai sentir ferida aí, mas, como fazer isso pastor, como encarar então, a realidade da vida, ou que a vida, a realidade que a vida cristã, tem dificuldade, primeiro, precisamos encarar, de pronto, que a existência humana, por si só, traz consigo dificuldades, ah, pastor, não queria sofrer, passa só morrer cedo, ninguém quer morrer cedo, crente é assim, quer ir para o céu, mas não está com pressa, de jeito nenhum, não tem pressa, o céu é bom demais, mas, se eu falo, o senhor quer ir hoje, meu filho, não, eu tenho obra para fazer, tem muito o que fazer, na sua obra, Paulo falou, não é, Filipesos 2, para mim, o melhor é partir, ele tinha consciência, que partido daqui, de imediato, ele estaria com o senhor, mas ele falou, por causa de vós, eu vou ficando por aqui, até tu, hein Paulo, por causa de vós, eu vou ficando por aqui, mais um tempo, não é, encarar, essa realidade, implica, admitir, que a vida cristã, por sua natureza, é caracterizada, por lutas e aflições, que resulta, desse antagonismo, que eu já introduzi, com peregrinos, e forasteiros, em demanda, da pátria celestial, jamais encontraremos, plena tranquilidade aqui, pois nossa alma, anseia nela, por estar, no seu verdadeiro lar, sabe por que, nenhum ser humano, vive contente aqui, que nós somos homens, que, somos pessoas, que perdemos o paraíso, fomos expulsos de lá, alguém chegou a dizer, que toda poesia, olhada para o passado, é uma nostalgia, quase doente, da lembrança, que a alma tem, do paraíso perdido, e toda poesia, escrita, no futuro, é uma esperança, declarada, de que um dia, a gente vai voltar, para casa, nós não somos satisfeitos aqui, Deus não nos fez, para este mundo, esse não é o mundo ideal, que Deus, protagonizou, que Deus quis, para a gente, nossa alma, tem saudades, somos seres expulsos, se você encontrar por aí, compre o livro, do John Newton, Lost Paradise, o paraíso perdido, somos pessoas expulsas de casa, nós pecamos, no lar, na casa mais perfeita, no mundo mais idílico, que Deus criou, para o ser humano, nós erramos lá, e somos expulsos, fomos expulsos de lá, olha, ninguém deve esperar, sentir-se bem, longe de sua verdadeira casa, casa, pois a medida, que nos satisfazemos, com o presente mundo, é quase, uma evidência, ou é uma evidência, que já perdemos, a visão, da nossa verdadeira casa, estava lendo, a biografia, de um missionário, que foi, teve muitos anos, num país africano, já cansado, envelhecido, a sua agência missionária, não tinha muito recurso, para, trazê-lo de volta, nem fazer uma grande recepção, não tinha, essa coisa de pompa, e tapete vermelho, e ele voltou para casa um dia, pegou um navio, e voltou para o seu país de origem, depois de anos de serviço prestado, de longe, ele percebeu, ainda no covés do navio, que tinha uma banda postada lá, e, um alvoroço no cais, e ele pensou, certamente, os meus irmãos da peste, estão lá para, me recepcionar, fez uma peste, mas não era, uma pessoa, um líder, um político do país, que estava chegando, e tinha aquele aparato todo, ele voltou para casa, triste, amargurado, choroso, entrou para o quarto, falou para a esposa, não me incomode, eu não vou sair do quarto, enquanto Deus não me explicar, o porquê, que os homens deste mundo, são tão aplaudidos, Martino Lodge Jones, até escreveu um livro, porquê que os ímpios, prosperam e vivem bem, e, depois de 40 anos, servindo do ministério, no ministério, do campo dicionário, não tinha ninguém, para me receber, ele foi para o quarto, e se trancou, e orou, orou horas, orou horas, até que Deus falou com ele, olha, meu filho, a grande diferença, é que esse político, estava voltando para casa, você ainda não chegou no lar, você não chegou em casa, sua festa, vai ser feita lá, você ainda está a caminho, você não chegou em casa ainda, aleluia, nós estamos caminhando para lá, não se sinta a vontade aí, meu irmão, entre os seus olhos, busque do senhor a capacidade de perceber, que o melhor que Deus tem para a sua igreja, ainda está por acontecer, então tire os olhos dessa horizontalidade, e fique-se em Deus, ele tem algo de extraordinário para você, nós ainda não chegamos em casa, não chegamos em casa, Paulo escreveu, que aqui não é a nossa cidade, Filipenses 3,20, aqui não é a nossa cidade, mas, segunda verdade, que eu quero, desse texto, compartilhar com os amados, nessa perspectiva, de como enfrentar as dificuldades, e triunfar, das, angústias da vida cristã, como pastor, segundo, seja realista, e admita, que a vida tem obstáculos, e você precisa superá-los, nós precisamos superá-los, nossa carreira cristã, não é uma carreira, que vence os que vão mais depressa, não é carreira para, como a carreira de Wilson Bolt, não, Wilson Bolt, não, que vence quem vai mais rápido, nossa carreira, é carreira, de maratonista, vence quem chega ao fim, é de longa distância, e aí, é uma carreira que, nos apresenta obstáculos, a vida por si só, pode reservar, os experiências difíceis, ser cristão, é candidatar, ser uma corrida, de longa distância, já falei, que exigirá resistência, treinamento, determinação, de todos quantos, desejarem chegar ao fim, Paulo escreveu a primeira, a primeira Coríntia, de capítulo, falou assim, todos na verdade, correm no estádio, mas um só leva o prêmio, aqueles, que querem chegar àquele prêmio, aqueles minutos de fama, aqueles segundos de fama, lá no pódio, Paulo diz, em tudo se domina, eles, para alcançar uma coroa corruptiva, nós, estamos correndo, pela incorruptiva, coroa de glória, se eles em tudo, se domina, quanto mais nós, Paulo chega e dizia, também corro, não sem meta, porque quem corre, sem saber onde quer chegar, amalucou-se, tem que chamar o sabu, e meter a cabeça de força, no elemento, porque quem corre, precisa saber, porque está correndo, pelo menos, Paulo falou, eu também luto, não como se eu estivesse, dando soco no ar, para que gastar, energia à toa, eu sei, onde quero chegar, Paulo está dizendo, não é, e eu, esburro o meu corpo, e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado aos outros, eu mesmo não seja desqualificado, sabe, Deus não nos prometeu, facilidade da carreira cristã, mas garantiu-nos sua presença, e o seu poder, a fim de vencermos, isso já basta, a teologia do sucesso, não encara com honestidade, a questão do sofrimento do cristão, muitas vezes, ocultando dos crentes, a verdade bíblica, de que no mundo, passaremos por aflições, e por angústias, João, 16, 33, Jesus falou, no mundo, tereis aflições, não falou, pode ser que, talvez, eu acho, Jesus afirmou, pode aguardar, põe na agenda, e essa aflição, é exatamente, em função, da que a gente é, em Cristo, povo de Deus, colônia de peregrinos, transeuntes, de portar uma mensagem, que não está, enraizada, na filosofia do mundo, e por causa do comportamento, quem quer viver, aqueles que querem viver piedosamente, é, precisamos encarar o fato, de que o mundo é mais tolerante, com os lobos, do que com as ovelhas, eu tirei essa frase, do livro de Osmani Ramos, eu trabalhei um tempo, com uma assistência espiritual, de alguns presídios, em São Paulo, e lá conheci o Osmani Ramos, aquele, discípulo, aluno, número um, do livro Pitangui, Pitangui, queria fazê-lo, o seu substituto, mas ele virou, um sociopata, um psicopata, e passou a matar, na mesa de cirurgia até, e ele é um cara, muito inteligente, e eu fui lá, na casa de custódia, e falei com ele, algumas vezes, quando eu estava lá, evangelizando, o Cabo Bruno, o Florizal, desse que morreu agora, o ano passado, depois de tantos anos, de cumprir a pena, em vez de picar a mulha de lá, embora para outro estado, foi viver lá, o bandido pegou ele, vindo da igreja, e ele me ofereceu, um livro que ele escreveu, e lá no livro, e essa frase, este mundo, enquanto o sistema, calcado na mentira, embasado no engano, é muito mais tolerante, com os lobos, do que com as ovelhas, se você é ovelha, prepara o lombo, e Jesus falou assim, eis que eu vos envio, como ovelha, para o meio, de que? de lobo, você acha que é fácil, ovelha viver no meio de lobo? e quando a ovelha, não corre, risco na alcateia, lá do lobo, é porque ela já se lobificou, e ovelha, não pode se lobificar, ela vive tanto com o lobo, que vai se lobificando, aí já não tem mais diferença, entre lobo e ovelha, olha, não nos esqueçamos, da afirmação que Paulo fez, a Timóteo, sofre comigo, as aflições, como bom soldado de Cristo, viver, por se só, é candidatar, só enfrentar crises, e sofrimentos, eu achei, lendo lá, numa literatura, achei um provébio, um antigo provébio chinês, que diz que a vida, é como uma cebola, que a gente descasca chorando, o ser humano, chega aqui, chorando, e se foi minimamente bom, vai deixar alguém chorando, por aí, o cínico, o poeta cínico, chegou a dizer, o que é a vida? falou, a vida é um triste lamento, que começa no nascimento, e termina com a morte, se há vida, mas em Cristo, a gente pode triunfar, disso aí, em nome de Jesus, portanto, a vida e as dificuldades, andam de mãos dadas, e queremos a vida, tal qual ela, se nos apresenta, na confiança, de que Deus, sempre faz o melhor, mesmo, quando permite, que passemos, por provas, e dificuldades atrozes, o bendito, seja o nome do Senhor, está lá na carta aos humanos, não sei se, capítulo 10, versículo 3, ou 13 e 10, a Bíblia diz, que Deus é fiel, nós cantamos muito, Deus é fiel, mas Deus é fiel, sobretudo, consigo mesmo, fiel com seu propósito, depois fiel conosco, e Ele é fiel, e não permitirá, que sejamos tentados, e provados, além daquilo, que nós possamos, suportar, Deus sabe, a medida exata, do meu sofrimento, do seu sofrimento, daquilo que eu posso, suportar, antes, com o sofrimento, eu já provei, o livramento, um escritor cristão, chegou a dizer, que todas as vezes, que Deus, permite que um filho seu, entre na fornalha, Ele sempre mantém, os olhos fixos, no termômetro, e a mão no termostato, não vai aquecer, o suficiente, para te queimar, eu acho isso, extraordinário, não é? Porque as vezes, Deus não nos livra, todas as vezes, da fornalha, mas Ele entra conosco lá, é muito mais maravilhoso, gente, não é? Quando Ele não, te livrar da fornalha, do sofrimento, pode entrar confiante, que Ele já entrou primeiro lá, Ele já calçou seu sapato, por isso que Deus encarnou, em Jesus de Nazaré, para dizer para mim, você, nenhum filho de Deus, vai sofrer, tanto aqui, quanto aquele filho, perfeito, sofreu, Ele já passou por aí, a Bíblia diz, que Ele era homem de, dores, experimentado no trabalho, então, se Ele permitir, uma angústia na minha vida, na sua vida, pode ficar tranquilo, olhe, você vai encontrar, as pegadas dEle, Ele já passou por lá, antes de você, amém? Por último, eu encerro aqui, buscar, força em Deus, a fim de que, triunfemos sempre, das dificuldades da vida, olha bem, uma vez que constatamos, que a vida, e especialmente, a vida cristã, nos oferece a possibilidade, de passarmos por lutas, convém que tenhamos, que tenhamos, uma atitude, de enfrentamento, e não de covardia, eu já falei isso aqui, vou só repetir, o que eu já disse, já estou encerrando, nós estamos, nos tornando, uma cultura, de fracos, malemolentes, todo mundo, vitimadozinho, eu vou dizer para você, tem dificuldades, eu falei que, um tempo atrás, a vida era mais difícil, em termos de, sobrevivência, meu pai, arrancava a gente, às quatro horas da manhã, debaixo de couro, se fosse preciso, para ir para a roça, no frio, sem blusa, nem de flanela, e sem sapato no pé, para arrancar feijão, porque feijão maduro, você arranca de madrugada, se você esperar o sol esquentar, você vai puxar o saco, o pé de feijão, estoura a base de tudo, e o feijão fica lá no chão, e ninguém vai ficar na roça, catando feijão, igual galinha, catamilho, no quintal, e não levantava não, para ver, só que eu não estou revoltado, agora todo mundo, põe uma plaquinha na peça, cuidado comigo, sou muito sensível, gente fraca, não tem fibra, para enfrentar a vida, e sempre buscando culpados, situação, pessoas, terceiros, e, olha irmão, eu tenho lido e estudado a Bíblia, eu não vou dizer exaltivamente, mas permanentemente, eu não encontro nas escrituras, Deus fazendo cócega na alma, de autocomiserados, Deus não gosta de gente, que se vitimiza, não tem na Bíblia, aliás, para ficar no exemplo, o mais perfeito da Bíblia, em termos de, não é perfeito como Deus, evidentemente, mas em termos de erros, que muitos outros cometeram, e não cometeu, foi José do Egito, que é o homem que sofreu mais do que ele, uma única reclamaçãozinha, que ele foi, foi assim, olha, já que agora você está voltando para o palácio, ele falou lá daquele negócio do copeiro, estava preso lá, ele interpretou o sonho do elemento, e você vai ser restaurado, o outro é um cesto, e viu um zurubu, voando aqui em cima, você vai ser diferente, você vai levantar na árvore lá, e os zurubus vão de fato comer sua carne, mas falou para outros, você que está voltando, lembra de mim lá, fala de mim lá para o rei, eu não fiz nada que mereça aqui não, se fosse hoje, o José estava nas redes sociais, falando de Raimundo e todo mundo, e criticando, meu pastor não mandou ninguém aqui para visitar, ai coitado de mim, e os meus irmãos me enganaram, e me venderam, ah não, Deus não gosta de vitimado, Deus não gosta de gente, Deus não usa, gosta até que Ele gosta, não usa pessoas que vivem chafudado na lama da autocomiseração, gente que sempre, coitadinho de mim, coitadinho não irmão, ninguém é vítima da vida não, algum erro você cometeu em algum momento da vida, ninguém é vítima da vida, nós podemos até, viver circunstâncias que potencializam, as dificuldades, mas vítima das circunstâncias não somos não, alguma decisão errada, nós tomamos em algum momento da vida, sabe, e isso implica, que a gente, que a gente abandonar também, essa atitude escapista, quando admitimos a existência de lutas, de dificuldades, e angústias, que são próprias da carreira cristã, aí então nos tornemos, nos tornamos, fortes, encontramos força, não está lá em Hebreus capítulo 11, daqueles heróis que dizem da Bíblia, que da fraqueza, tiraram o quê? como é que tira a força da fraqueza? em Deus é possível, fiquem em pé, todos vocês, da fraqueza tiraram forças, obstáculos, são aquelas coisas assustadoras, que surgem no seu caminho, no meu caminho, quando você tira os olhos do alvo, Hebreus 12, 1 e 2, está lá, não é? porque como é que começa a Hebreus 12? depois da lista dos vencedores lá, começa assim, portanto, é uma conjunção conclusiva, que está ligando o capítulo 12, capítulo 11, portanto, tendo em vista essas testemunhas, que já correram a caminhada, já venceram a corrida, estão lá na arquibancada, nos assistindo, na carreira, na carreira da fé, portanto, olha, não tire o olho do alvo não, fixe Jesus, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, circunstâncias, adversidades, podem ser instrumentos do diabo, para desfocar de lá, certo? Obstáculos, também podem ser circunstâncias adversas, que podem tornar-se oportunidades propícias, para a ação soberana de Deus, alguém disse que, circunstâncias na vida do crente, ou circunstâncias adversas na vida do cristão, são maneiras de Deus, operar milagres anonimamente, já viu quantos milagres, Deus operou para a sua vida hoje, você nem percebeu, enfrentando as dificuldades da vida, a gente vai triunfar de cada uma delas, porque Deus sempre faz uso dessas dificuldades, para nos levar mais para perto de si, foi C.S. Lewis que escreveu em um dos seus livros, que Deus sussurra-nos em nossas alegrias, fala a nós em nossas tristezas, mas a gente ouve o grito de Deus, das nossas dificuldades, o que você ora mais, quando a dificuldade aperta, quando o cinto arrocha lá, secou o coração, é Deus gritando com você, que a gente não ouve mais o sussurro de Deus, ensurdecemos para Ele, e às vezes Deus nos leva, para essas situações assim, existenciais como levou Elias, para Ele aprender, o cara acostumado com o céu abrir, fogo cair, e Ele ao pedir a Deus, e queimar cinquenta soldados, mas o capitão, Ele falou comigo é fácil agora, não é não irmão, não é todo dia que as coisas acontecem, não é todo dia que mar vermelho se abre, mar vermelho abriu um dia, Israel ficou trinta e oito anos perambulando no deserto, Deus, eu tiro a água da rocha duas vezes, mas lá em Lúcio 21, Deus falou, você escanta aí e cava o posto, que agora eu não vou tirar a água da rocha não, vocês querem arrancar a água aí, e vai, trabalha cantando, está aí no capítulo 21 de Número, então gente, prosseguamos, Deus está conosco, não tem nada que vai nos impedir de prosseguir, em nome de Jesus, tem dificuldade aí, tem luta aí, Deus está presente, Deus está aí, fique tranquilo, sinta a mão dEle te fortalecendo, sinta o Espírito de Deus, olha, renovando suas forças esta noite, sinta a graça de Deus, infundindo força no seu interior, e erga a cabeça, em nome de Jesus Cristo, tem vitória para você, não desista não, em nome de Jesus, não desista, está difícil com Jesus? pois, pior sem Ele, sai daí para você ver, vai ficar pior, louva a Deus, Pai querido, graças te damos, porque nós temos a tua presença constante, aleluia, nós reconhecemos que a vida é cristã, e a carreira é cristã, tem dificuldade sim, angústias atrozes, às vezes se nos acometem, nosso coração fica apertado, nossa alma afligida, pelo que acontece neste mundo, que não é nosso lar, não é nossa casa, há toda uma filosofia, há toda uma perspectiva, há toda uma escala de valores, neste mundo, que nos incomoda, e eu quero ser permanentemente incomodado, com isso aí Pai, eu não vou me acostumar, com essa terra, eu não vou me acostumar, com isso aí, eu não quero amizade dessa gente, eu quero estar, onde estão os seus filhos, e me aconchegar, nos braços da tua misericórdia, e me envolver, com aqueles que caminham para o céu, é com esses que eu quero ser companheiro, é com esses que eu vou na jornada, é com eles, que nós vamos juntos até, o dia glorioso, que cruzamos a linha de chegada, e então ouviremos do Senhor, o grande convite, vim de benditos de meu Pai, e possuir por herança, o reino que vos está preparado, desde a fundação do mundo, e pode nos aguardar, nós vamos chegar, em nome de Jesus, obrigado gente, com prazer, sente-se, eu devolvo aqui ao pastor Samuel,